E hoje eu estou aqui diretamente da Tecno Show, cheguei aqui no estande da Vence Tudo e olha só o que eu encontrei. O nosso chimarrão que o meu amigo Schumacher está tomando e também a companhia aqui do Charles, que é um dos representantes dessa empresa. Charles, esse hábito gaúcho de tomar o chimarrão que é um símbolo da hospitalidade do gaúcho, vocês nessas feiras pelo Brasil afora que vocês andam, vocês sempre levam o chimarrão para os seus clientes para continuar cultivando essa tradição do gaúcho? Bom dia, o chimarrão para o gaúcho não tem fronteiras, assim como o churrasco, ele acompanha nós em todos os eventos que nós fomos, tanto a nível nacional como fora do Brasil. A gente participa de várias feiras fora do Brasil, vamos para a Itália, Alemanha, China e o chimarrão acompanha nós divulgando a tradição do gaúcho. É, realmente é a hospitalidade do gaúcho, é representada pelo chimarrão. Mas o Schumacher já faz muitos anos que mora aqui no estado de Goiás, aqui em Jataí, na cidade de Jataí, né Schumacher? Como é que é? A família continua com esse hábito diário? Sempre, bom dia primeiro, né? Isso já é uma coisa que já vem de berço, né? Como se diz. Então, como o Charles falou, faz parte da família, faz parte da empresa, né? E é um costume, um hábito que todo gaúcho praticamente possui, tem e faz parte do dia a dia, né? Então, quer dizer, o dia começa com o chimarrão. Ah, que beleza, né? Se não tomar o chimarrão durante o dia, não está perfeito o dia, não é? Não está perfeito o dia. Tem que tomar o chimarrão durante o dia. É isso aí, olha pessoal. E eu encontrei ainda aqui nos estandes da Tecno Show, principalmente aqui na Vence Tudo, alguns músicos. Eu vou apresentar para vocês. Esse aqui, o Thiago, ele é goiano. Está apilchado com a roupa, trajado de gaúcho, mas ele é goiano aqui de Rio Verde. Tem o Luciano também, que é cantor, que é um gaúcho lá de São Lourenço do Sul. E temos aqui uma prenda linda, a Aline, que é uma goiana. O Tio Gaita, famoso Tio Gaita, o Sr. Orlando, que é um gaiteiro lá da minha querida São Luiz Gonzaga, né, gaiteiro? E eles vão fazer uma música. Luciano, o que pode sair aí para o pessoal que está nos assistindo uma música bem gaúcha lá do Sul? Mota a saudade do Rio Grande com o Canto Alegretense. Tio Gaita. Puxa lá, o Gaita. E eu vou cantar junto também, viu? Vamos! Pode começar. Não me perguntes onde fica o Alegretense Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada Guginete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Como o sol, como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio Ibirapu Então, aí o refrão Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de etuna, camatinho de mel canteiro Pedra, murada, as quebradas do inenco E vamos no refrão novamente Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de etuna, camatinho de mel canteiro Pedra, murada, as quebradas do inenco E diz aí, Gatinho! Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de etuna, camatinho de mel canteiro Pedra, murada, as quebradas do inenco E ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de etuna, camatinho de mel canteiro Pedra, murada, as quebradas do inenco E continuando essa participação aqui no estande Eu estou aqui com essa linda prenda, Aline, tudo bom Aline? Tudo bem, e você? Aline, que é goiana, irmã do Emiliano, que também é um goiano Tudo bom, Emiliano? Tudo bem, tudo bem Olha só, Aline está vestida de prenda Uma autêntica prenda gaúcha Já o Emiliano Ele está representando um traje Um pouquinho diferente do gaúcho O pessoal é acostumado com a bombacha Mas na verdade O gaúcho tem quatro trajes tradicionais Que começou pelo xiripá primitivo Depois veio as bragas Depois o xiripá farroupilha E por fim a bombacha Que é esse traje que eu estou usando Já a piocha aqui A indumentária Que o Emiliano está usando É uma indumentária histórica também Da época dos tropeiros Uma variação, né, Emiliano Do xiripá primitivo, não é isso? Sim, exatamente Esse tipo de traje surgiu na década do século XIX E a partir dali Depois veio o traje tradicional Que o gaúcho usa até hoje Mas esse aqui, no século XIX Era utilizado esse traje biriva Os birivas saiam do Rio Grande do Sul E até São Paulo Para levar produtos E fazer trocas e vendas de produtos Então todo esse trajeto Eles utilizavam esse tipo de traje No século XIX Olha só E juntamente com esse traje Obviamente vieram as danças E eu quero que vocês mostrem aqui pra nós Uma dança bem tradicionalista do Rio Grande do Sul A dança do tatu com volta no meio Simbora, gaiteiro! A dança do tatu com volta no meio A dança do tatu com volta no meio Anda roda o tatu é meu O tatu é teu Anda roda o tatu é meu Voltinha no meio O tatu é teu O tatu é bicho manso Que amor deu a ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do seu bem Anda roda o tatu da roça Moça bonita da perna grossa Anda roda o tatu da roça Moça bonita da perna grossa Mas que bonito moçada E eu vou aproveitar aqui Pra explorar mais um pouquinho desses dançadores aqui O Emiliano ele também é um baita sapateador de chula Uma dança masculina A chula também tem algo a ver com os tropeiros Não é isso Emiliano? Sim, quando os tropeiros saiam do sul Até Sorocaba Eles paravam pra descansar Nesse momento eles dançavam a chula E era uma espécie de desafio Como é que é? Entre os peões Eu sei que os peões também desafiavam alguma prenda pra dançar Se fosse o caso No início era mais para diversão Com o passar do tempo O gaúcho começou a usar a chula Para disputar uma prenda bonita Então, dois sapateadores Quem dançasse melhor Disputaria a mão da prenda Olha, isso aí daria um programa inteiro pra gente fazer Pra explicar bem a chula e também esses trajes Nós vamos fazer uma participação assim Mostrando mais detalhadamente isso Mas eu quero aqui agora nesse momento Encerrar a nossa participação Aqui na Tecno Show No stand da Vence Tudo Com o passo de chula Apresentado pelo meu amigo Emiliano Seron Tá bom? Vamos lá Vamos lá As Film – não sei se mamãe Ou não sei se mamãe